Fala galera, aqui quem? Fala Vagabros Menos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, a Epic Games acabou de publicar no Twitter oficial do Fortnite Uma parada que pode ser bem chata para todo mundo Porque amanhã não terá update O update de amanhã foi adiado para a quinta-feira por causa de alguns problemas que eles estavam tendo É, o update principal aí que vai vir a nova arma, o Grappler, que em português é a Desempuxadora Que vai vir também mudanças no mapa, provavelmente a construção lá de Torres Tortas estará concluída E também talvez ali o depósito empoeirado esteja reformado, certo? E por causa desse atraso do update para a quinta-feira, as missões serão adiadas de quinta para a sexta-feira Eu não sei se eles falaram das missões do evento High Stakes ou se eles falaram das missões do passe de batalha Eu acho que sejam as missões do passe de batalha, tá? Então as missões da semana 9 serão somente lançadas na sexta-feira aí nessa semana E na quinta-feira virá o novo evento, né? O evento High Stakes E nesse evento você poderá concluir vários desafios para ganhar itens e recompensas bem interessantes Os desafios já foram divulgados e são os seguintes Um deles é para você jogar 10 partidas no modo Diogo Getaway Que é o novo modo que será lançado junto com o update na quinta-feira Assim você ganha 5 mil de experiência O segundo desafio é para você causar 500 de dano a oponentes que estão carregando joias Tudo isso no novo modo também Getaway E assim você ganha esse spray aí dos naipes E o terceiro e último desafio é para você pegar uma joia em 5 diferentes partidas No modo Getaway também E você ganha este rastro de dinheiro Ou seja, todos os desafios você terá que fazer no novo modo que será lançado na quinta-feira Se você completar todos os desafios Além de ganhar todas as recompensas de cada um deles Você também irá ganhar uma picareta gratuita Que é esse pé de cabra aí, manos Então você aí que não tem skin, não tem V-Bucks aí E não gasta dinheiro com o jogo É uma ótima maneira de você ganhar itens de graça E a skin do Coringa e tudo mais Será na loja do jogo que você vai poder comprar Então vai ser com V-Bucks a skin A picareta você vai conseguir de graça O rastro também, o spray também Mas a skin vai ser por V-Bucks Não se sabe ainda a raridade dela Se é épica ou lendária Mas o que se sabe é que ela será comprada por V-Bucks E se você gosta muito aí do modo por tempo limitado do ouro maciço Ele será removido após essa atualização Claro que está escrito na aba de notícias do jogo o último dia Só que provável que não seja hoje Seja amanhã o último dia já que o update foi adiado para quinta-feira Então se você gosta muito desse modo aí de ouro maciço Que atualmente tem o 50-50 e tem o modo solo também Você pode jogar ele enquanto ele ainda está no game Provavelmente no futuro ele vai voltar E na aba de notícias do jogo também tem uma informação sobre a nova arma Que virá na atualização dessa semana Que é a Desempuxadora Que eu fiz um vídeo falando sobre ela ontem Mostrando uma gameplay né E tal, se você quiser conferir como que será esse novo item Confere o vídeo que eu fiz ontem E na descrição dessa Desempuxadora está escrito o seguinte Puxa você para o que atingir Descolhe uma fuga ousada ou elimine a distância entre você e um jogador inimigo Então eu posso esperar aí para jogar com esse novo item Lembrando que ele não causa dano Só vai ser um item de movimentação Digamos assim Então na quinta-feira irá vir essa nova atualização com várias novidades Eles não falaram o horário da atualização Geralmente é às 5 horas da manhã Aqui no horário de Brasília Às 9 horas da manhã lá em Lisboa de Portugal Então provavelmente pode ser nesses horários aí Mas nada confirmado ainda Mas o que se sabe é que vai ser na quinta-feira E bom, vamos trocando agora de assunto Falando agora da skin Power Short Que eu esqueci o nome dessa skin em português Eu sempre esqueço Que é uma skin que muita gente me pergunta se ela vai voltar à loja do jogo Que é a skin da roqueira, mano Que ela é muito rara já Já está há um bom tempo aí sem aparecer na loja de itens do jogo Não se sabe o motivo ainda É bem diferente essa skin não aparecer do que uma skin Digamos que de Natal, skin de Halloween Que são skins temáticas de uma época do ano Essas aí são justificáveis não aparecer na loja de itens do jogo Mas a skin da roqueira, mano Só pra vocês terem uma noção Ela foi lançada no dia 25 de março aí no jogo E o último dia que ela apareceu na loja foi no dia 27 de março Ela ficou três dias no jogo ou dois, enfim E nunca mais apareceu Já faz mais de cinco meses que essa skin não volta à loja de itens do jogo Se tornou uma skin muito rara Eu não posso afirmar pra vocês Que essa skin vai voltar, não sei qual dia Vai voltar esse mês Mas não tem motivo dela não voltar à loja Porque não é uma skin temática de Natal, Halloween Não é skin temática também Digamos que do tema do passe de batalha Da terceira temporada Como foi no caso da Cavaleira Huber Que ela voltou no jogo também depois de muito tempo Mais depois de cinco meses E ontem, pra quem não sabe Atualizou a loja E veio a skin da Renegade Que é uma skin comum que custa apenas 800 V-Bucks Porém essa skin, manos Também se tornou muito rara Porque a última vez que ela apareceu na loja Foi no dia 21 de abril Só depois de quatro meses que ela voltou à loja, né Então por isso muita gente tá comprando por causa da raridade Mas enfim E a skin da Roqueira também é a mesma coisa Ela já está há mais de cinco meses, na verdade Sem aparecer na loja E não se sabe o motivo Mas se a skin da Renegade voltou depois de quatro meses A skin da Cavaleira Huber voltou também depois de cinco meses É muito provável que a Roqueira volte também Aí na loja de itens do jogo Isso com certeza é uma jogada aí da Epic Games Pra fazer com que o pessoal fique bem hypado E comprar essa skin que se torna rara, né Como foi no caso da Cavaleira Huber Que o pessoal comprou muito ela Não só por ela ser uma skin bonita Mas também por ser uma skin rara Que é uma skin lendária Que custa 2000 V-Bucks Com certeza com isso a Epic Games ganhou muito dinheiro E eu acho que não vai ser diferente com a skin da Roqueira Quando ela voltar no jogo, mano Muita gente vai comprar por ser uma skin rara, né Ela tá mais de meses aí sem aparecer na loja Mais de cinco meses pra ser exato Mas como eu disse Eu não posso afirmar pra vocês Que essa skin vai voltar ainda esse ano Ou nesse mês Ou essa semana Porque eu não trabalho na Epic Games Mas é muito, muito provável que sim, né Realmente é muita sacanagem fazer isso Com o pessoal que quer comprar essa skin Ela na verdade já passou aí Os dias que a Cavaleira Huber ficou sem aparecer na loja Ou seja Realmente a skin da Roqueira tá muito, muito rara Faz muito tempo que ela não aparece no jogo Sem motivo, né Porque a skin de Natal Tudo bem Porque era da época de Natal A skin de Halloween também Aquelas skins de ski, né Que vieram perto também Das Olimpíadas de Inverno Faz bastante tempo que não aparece na loja Por quê? Porque são skins, digamos que temáticas Combinam com alguma época do ano A Roqueira não sei Por que ela não voltou ainda Faz mais de cinco meses que ela não volta Mas como a Renegade voltou Depois de quatro meses É provável também Que a skin da Roqueira volte aí Mas não sabe quando, né Mas que ela vai voltar e isso eu posso afirmar Pra vocês Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Mano, se você gostou Deixa seu like Porque não custa nada E me ajuda muito Comente embaixo o que você achou aí Sobre essa demora da atualização Se você está bem ansioso Pra que venha a nova arma Desempuxadora Os novos desafios aí Do evento High Stakes O novo modo de jogo Também o Getaway E mande pro seu amigo também Pra ele ficar sabendo dessas novidades Ou o seu amigo aí Que tá muito afim de comprar a skin Da Roqueira, né Para ele ficar sabendo Que a skin da Renegade Voltou depois de quatro meses E que é bem possível Que a skin da Roqueira volte também Só pra dar um ânimo a mais Pra esse cara aí, beleza Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou E eu fui